Olá, meu nome é Inês Silva e vou apresentar os resultados da pesquisa O Trabalho Docente e o Uso de Recursos Digitais na Perspectiva do Ensino Híbrido de Autoria de Professoras do Ensino Superior, Inês Maria Ana Paula e de Bolsistas de Iniciação Científica da Universidade Federal do Maranhão. A pandemia influenciou diferentes espaços da sociedade contemporânea, implicando em adequações para viabilizar o continuo das atividades efetuadas pelos profissionais em seus ambientes de trabalho. A educação, entretanto, foi impactada em demasia, afetando os atores envolvidos, em especial os professores, que necessitaram se adequar à realidade presente. Porém, o retorno ao ensino presencial requer um novo processo de adaptação. Uma vez que a tecnologia é vista como uma facilitadora para melhorar a mediação, o domínio das novas habilidades e entendimentos são necessários, assim como uma infraestrutura disponível em apoio ao trabalho dos professores. Desta forma, é que o objetivo deste estudo é compreender a realidade de professores, identificar dificuldades e limitações que permeiam as possibilidades para a implantação do ensino híbrido. Embora as tecnologias digitais não façam parte, já façam parte do cotidiano dos indivíduos, em muitos aspectos, essa tecnologia parece não ter alcançado setores específicos da sociedade, mesmo quando eles são informatizados. Na educação, por exemplo, a integração de tecnologias tem ampliado o ensino à distância, e no retorno às atividades presenciais, as tecnologias digitais têm sido utilizadas por professores. São vários dos estudos que relacionam o uso das tecnologias digitais como oportunidades de inovação no contexto da educação. Tais aspectos requerem mudança de paradigma no ensino tradicional, centrado no professor, para novas formas de atuar, inclusive de novos ambientes de aprendizagem, que viabilize atividades colaborativas mais centradas nos alunos. Esta pesquisa é característica como um estudo de casos de abordagem qualitativa que se deu por meio de entrevistas a professores, cujas informações foram tratadas a partir da análise de conteúdo por meio de um sistema de categoria que identificou três dimensões, perfil de participante, sistema de trabalho e contexto de uso. Em relação ao perfil dos participantes, os professores entrevistados são de duas instituições, uma pública e uma privada. Na matriz curricular da instituição privada, já existem disciplinas na modalidade EAD e semiprevisencial, enquanto na instituição pública, a modalidade é a presencial. Quanto ao sistema de trabalho, as entrevistas focaram na finalidade de uso dos recursos digitais. Observou-se que na instituição privada, os professores já têm maior domínio de uso da AVA institucional, enquanto na instituição pública, os professores preferem outros recursos digitais. Quanto às dificuldades e limitações, observou-se a ausência de equipamentos adequados e dificuldade de acesso à internet nos espaços das instituições. Em relação ao contexto de uso, a entrevista focou em relação ao ambiente construído. Observou-se que na instituição privada, a infraestrutura é mais adequada, entre laboratórios de informática, cabines direcionadas à transmissão de disciplinas EAD, enquanto na instituição pública, observa-se a precariedade da estrutura física. Quanto às tecnologias, observou-se nas instituições, ausências de equipamentos e de condições de uso adequadas. Observando-se a desatualização de softwares, levando os professores a terem preferência com softwares gratuitos. Desta forma, os professores observaram que existe a necessidade de melhorias para a implementação do ensino híbrido na infraestrutura, espaços e equipamentos e em relação ao acesso à internet. Observou-se, então, a partir desta pesquisa, que existem muitas entradas para a implementação de um ensino híbrido nestes contextos pesquisados. É importante, então, refletir sobre as sugestões dos docentes envolvidos e sobre as estratégias para viabilizar este cenário. Estas são as referências utilizadas na apresentação. Agradecemos o apoio das instituições envolvidas. Obrigado.